olá no canal P, a gente tá gravando um novo vídeo aqui de card game tá fazendo um bom tempo que eu não posto vídeo de card game? e também faz um bom tempo que eu não posto vídeo de nada no canal então eu voltei a gravar vídeo só que foi de card game, meio de gameplay de Brawl Stars vou pegar tudo aqui tá aqui vai ser um vídeo só me mostrando meu antigo card game foi... não foi o primeiro, o primeiro foi... não nem foi o primeiro aquele que eu postei há muito tempo pra trás no canal antigo no antigo canal vai lá no início do canal, caso você queira ver vai lá no início do canal e vai ter um vídeo mostrando minhas cartas de batalha ou card game aí vai ter lá as primeiras cartas que eu mostrei no canal essa aqui foi... essa aqui foram as primeiras cartas que eu fiz que eu me lembre que eu me lembre porque eu tive uma... a primeira carta de batalha era pequena... era pequena era tudo vermelho, tinha uma história própria muito aleatória então deixa eu voltar voltar ao tema do vídeo tá, essa aqui são minhas cartas antigas tá, antigas cartas e bem ali é onde eu guardava o nome do jogo tá escrevendo errado aqui, eu já sabia que tá escrevendo errado só que eu escrevi ataque porque ataque é do meu jogo eu escrevi ataque com K porque era do jogo meu não dos outros e também e também ricocheta nas cartas do inimigo dando cinco de dano ataque então assim, ó esse tipo... o inimigo tem essas cartas aqui, ó ativa, ó, tem as cartinhas aqui ó, ele deu o ataque dessa aqui não, ele deu o ataque aqui não, ele deu o ataque aqui não, ele deu o ataque aqui daí vai dar cinco de dano a outra que tá com ele mais ou menos assim, ó um ricochete é ideia que eu tive de uma carta do Brau um ricochete tá, essa aqui, a Ciccenteia de Vida é uma carta rara lendária eu acho que... não sei era estrelinha difícil de saber era um nome antelatório esse aqui é comum, com certeza slimenha acho que foi uma das últimas cartas que eu fiz que é um de slime uma carta bem simples não tinha nada de demais o Tevezita era uma carta nada de mais também então era comum e tinha 115 de vida essa aqui era uma carta do meu amigo Enzo quando eu estudava com ele na época ó ela é assim, ó tem um miságua e um misfogo cada uma tem uma vantagem contra outro tipo então você podia trocar pra ter uma vantagem contra outro tipo entendeu? tipo, um miságua ele tem vantagem contra fogo tipo, se outro tipo, tá vendo a cobra aqui? tá vendo a cobra? se ele usasse aqui você poderia trocar do misfogo pra um miságua pra ter uma vantagem de dano aqui aqui, tá agora a cobra que eu falei é hora cobrá-lo dentes de fogo 105 de dano uma carta comum provavelmente e 150 de vida essa carta que eu refiz muito bonita essa carta aqui é o colpo ninja era um repolho um couve couve eu dei o colpo ninja folha folha tana dá 30 de dano e replay faça faça cair cara duas vezes para dar 60 de dano não sei porquê deu nome de replay mas foi esse aí o nome açaidora de um jogo de plantas versus um no brasil que eu fiz era uma das cartinhas que eu desenhei cada plantinha fazia uma coisa aqui o açaidor b3 não sei porquê jogue cara e coroa cinco vezes cada vez que cair coroa irá causar 30 de dano é uma inspiração pra a gente matar essa aqui nesse canto de vida é uma co-cross co-cross é a raridade essa daqui duas estraninhas ah essa aqui também é co-cross ó duas estraninhas não mostrou a primeira carta desse desse jogo que eu me lembro é também uma das mais fortes do jogo com muita vida e também acho que é lendária ela laranja e é tipo água 150 de dano ela aqui a pérola evolu mas aí eu tive que descrever porque tinha pouco espaço na evolução evolucar daí tem um boneco aqui falando queria mais daí não sei porque eu botei isso só estragou a cartinha um pouquinho é 30 moedas porque eu vou explicar porque moeda a árvore monstro era uma árvore monstro eu não sei de onde eu peguei isso tem uma habilidade de garra da crosta de dano é uma carta comum e tinha 120 de vida aqui era uma carta bem fortezinha comum raro não sei era a bola de lava ela tinha o ataque e encosto 60 de ataque e mais 5 em tipo planta era uma vantagem até a gente veio a evolução dela que era a bola de lava não era mais a bolinha de lava tinha o encosto da 100 de dano e mais 30 em tipo planta e água muito forte essa carta tinha a árvore da cura acho que foi a primeira carta de item que eu fiz da 50 de pontos de vida para tipo planta tem esse outro item aqui que é cura só 20 de cura o galão da 100 de cura campo de gasolina proíbe que cartas tipo neve e água entre no campo por dois rounds não sei por que isso aí tem bomba de eletricidade causa 70 de dano mas só pode ser usado em tipo isso aqui uma carta que tem esse tipo vem aqui a letra se usando a mãozinha dele para ativar canhão choco aqui uma carta de natal muito especial aqui ó é 77 toni canhão de choco 60 de dano explosão ele perde 100% da vida dele mas causa um dano absurdo nos outros dando hit em quase todo mundo do jogo aqui a evolução daquela muita p a mais forte do jogo 30 de vida e 100 de dano não sei por que eu queria ela muito forte gelado uma carta cocroz porque era do meu amigo Enzo gelado e era uma parceria que eu fiz com um jogo de carta dele ó tem ataque pedrinhas que dá 40 de dano o congelado congela o carro atingido por dois rounds e cura coletiva cura 60 de vida dos aliados no campo uma carta bem forte minha spell era o meu chapéu que eu ainda tenho esse chapéu guardado aqui vou mostrar pra vocês algum dia tem a magia da 40 de dano e a cartola pegue pegue um item pegue um item do baralho com certeza pinguim furacão da água furacão da água eu escrevi errado 45 de dano tem um escudo o carro fica imune a ataques por dois rounds mas perde 50 de vida não é muito efetivo bem inútil na verdade também tem gatinhos soldados uma carta muito legal que eu roubei do meu amigo Enzo só que eu botei gatinhos soldados eram dois gatinhos a carta do meu amigo Enzo era assim eram dois gatinhos em cima de um muro com uma faquinha inteligente então eu botei gatinhos soldados lã explosiva 60 de dano muito forte esse dano essa aqui é a primeira carta que teve evolução é o Natu Slime do Zilime ele tem o galho dá 10 de dano e a habilidade dele que é após dois rounds videocard que evolui pra Natu e Limão tá abandacente de dano e tem muita vida Natu e Limão é do Natu Natu é do irmão o irmão do Joji lá da internet Natu não sei é só algum um youtuber famoso Natu não me lembro também essa aqui é uma carta muito forte saudade do Tony uma mais originais minha aqui ó tapa e soco 30 de dano é mira laser faz que o número de cards no campo vê 50 de dano é assim ó e no card ó lá no inimigo no inimigo tem 3 cards daí você usa essa habilidade aqui ó mira laser daí cada card vai ser 50 de dano então vai ser 50 50 50 vai dar 150 de dano então é muito forte no card que você quer aqui Tony e a última carta será essa daqui ó esmaga a bot uma das primeiras cartas do jogo acho que foi a quarta tipo metal tem um soco metálico bem fraquinho 20 de dano não sei por que eu botei isso aí e tem a bateria estourada ó ela aumenta 60 de ataque mas tira 60 de IPV do card que é ponto de vida do card daí fica bem fraquinho e tem um dano macio de 80 então esse aqui é o jogo então bora pra parte onde eu explico como que joga ele voltando aqui galera acho melhor que é melhor eu não fazer agora essa cord deixar pra uma parte 2 ensinando como jogar meu card game antigo então espero que tenham gostado do vídeo já faz muito tempo que eu não parto o vídeo mas espero que me desculpem por isso foi por culpa minha mesmo então nos ajudem a chegar nos 200 inscritos antes das férias por favor eu vou ficar muito agradecido então esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixa o like e se inscreva no canal tchau